Olá, segunda-feira, dia de visagismo comigo, Roberto Marques, aqui no Tudo de Bom. E agora nós vamos responder aqui a duas telespectadoras que fizeram quase que a mesma pergunta sobre cabelos cacheados. Uma é a Flávia. A Flávia está fazendo uma transição para os cabelos cacheados. E ela quer saber se os óleos de coco, óleo de argã, ajudam nessa modelação dos novos caracóis que ela tem, dos novos cachos. Uma coisa importante é criar um corte para esse tipo de cabelo. Porque conforme você corta o cabelo, você pode fazer com que o cabelo fique mais anelado ou você pode fazer com que o cabelo perca os cachos. Procurar um profissional que é especialista em cabelos cacheados para que ele possa fazer um corte que faça com que seus cachos fiquem mais modelados e não fiquem armados, mas fiquem definidos. Em relação a óleos, o óleo é bom para o cabelo, ele lubrifica os fios, mas ele não tem tendência a ajudar a formar os caracóis. Como tratamento, tudo bem, mas não para formar os caracóis. Eu vou dar uma dica legal aqui para que você possa valorizar os seus caracóis e os seus cachos. Você vai usar a mousse com um pouquinho de modelador de cacho. Você pega a mousse, coloca, faz aquela espuma do tamanho de uma bola de tênis e coloca junto ali o modelador de cacho. Um levin e você faz o movimento, mistura os dois, joga o cabelo para baixo e amassa o cabelo. Se o cabelo for um pouco muito armado, passa um dente largo nele e pega os dedos e forma os caracóis. E toda vez você vai apertando um pouquinho e deixa ele secar natural. Se você não tiver tempo para deixar ele secar natural, você pode usar um difusor em uma temperatura bem mais baixa do que o normal. E você vai fazer com que o vento fique bem suave e usa o difusor e vai ficar lindo e maravilhoso, tá bom? E já aproveitando aqui o que eu respondi para a Flávia, eu vou responder aqui a Luciana. Olha que linda a foto da Luciana. Olha que cachorrinho da Luciana, que lindo, hein Luciana? Então vamos lá, a Luciana também está dizendo aqui para mim, eu gostaria de ter um cabelo que formasse mais os cachos. Então a camada de cima pesa sobre o resto do cabelo e faz com que ele fique o quê? Que ele não fique modelado. Então o que é importante aqui? Por que os cachos não ficam modelados? Porque eles estão todos fios retos. E é importante você ter um fio menor e o outro maior, para que você faça a junção desse fio e ele consiga modelar. Porque em vez de ele armar, ele vai se juntar mais e vai ficar com os cachos mais definidos. Então é importante no teu caso, fazer um bom corte de cabelo que acompanhe o movimento da cabeça, tá? Eu até falei isso no programa passado. Esse corte ele começa daqui e termina aqui em cima. Então ele segue o movimento da cabeça e é dividido todo ele em larguras mais ou menos de 1 a 2 centímetros todo o cabelo. Eu vou ver se eu consigo fazer um corte desse e mostrar para vocês aqui no nosso próximo programa. Mas é importante então procurar sempre um especialista em cabelos cacheados, para que você possa fazer um bom corte. Porque cortar cabelos lisos é uma técnica. Cortar cabelos com caracóis já exige uma outra técnica. Vou deixar algumas referências também para os cabelos cacheados, para que vocês percebam como é importante cuidar do cabelo nesse processo. Para que você tenha o cabelo sempre com os caracóis lindos e bonitos. Então um beijo grande para vocês. E você já sabe, toda segunda-feira eu, Roberto Marques, estou aqui para falar com vocês sobre o conceito do visagismo. Podem fazer as suas perguntas através do nosso WhatsApp. É isso mesmo. Um beijo grande para vocês. Ótima semana e até segunda-feira que vem. Comigo, Roberto Marques. Aonde? Aqui no Tudo de Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.